Oi pessoal, eu sou o Pedro. Eu sou o João e estamos aqui no meio desta comida toda porque está de volta a série... A série que vocês gostam. É que se chama Marca Original vs Marca de Superbocada. Eu acho que é. Marca Original vs Impostor. E o que é que temos aqui? Vamos só falar da marca original. Ok, temos uma panóplia de produtos que vocês disseram nos comentários por isso continuem a dizer produtos nos comentários nós vamos continuar com esta série enquanto vocês nos derem ideias. Sim, isto é tudo susto em balsa. Tudo. Temos 7up, temos Chocapix temos as barritas de Kinder que estão aqui. Temos as bolachas de Nutella muito boas. Muito boas e temos as camponesas. E camponesas. E então, não sei se vocês já viram este vídeo, mas nós basicamente pomos o produto original, os outros produtos e às cegas experimentamos e temos que tentar adivinhar quais é que são. Eu ganhei as últimas duas rondas. Desculpa. Não ganhei na última. Isto é o que dá até má memória. Eu acho que é empatado, Pedro. Empatado só. O original eu tenho que tratar. Tem as outras. Ficámos ver. Ficámos empatados. Ficámos empatados. Mas eu ganhei a primeira por isso que está 2-1. Hoje vou ganhar. Vamos ficar empatados oficialmente. Estás confiante ou não estás confiante? Achas que vai ganhar? Eu acho que vou acertar qual é que é o Chocapix. Não sei se vou acertar mais nenhuma outra marca. Eu não sou muito de Chocapix. Mas temos aqui então um Chocapix que é da Nestlé. Muito conhecidos. Toda a gente já que deve ter comido com o Chocapix na vida. Provavelmente. Mas pronto. Temos os Chocapix que são... Do líder. Do líder. Que tem aqui empaques assim mais fora de frente. É um leão com um papagaio. É um leão pirata. E depois tem aqui uma cena engraçada. Sabem que eu adorava estas coisas? Porque eu comia com a caixa de cereais assim e lia tudo que estava atrás. Quem nunca? Quem nunca? Também fazias isso. Claro. Fazia isso. Então aqui tem como um jogo. Acho fixe. Ok. Temos aqui a marca. Estava ao contrário, Pedro. É sim. Que desgraça. Chocaodace. Que é de Mercadona. Chocaodace. Chocaodace. Are you having a bad day? Have a Chocaodace. And your day will get better. Because Chocaodace is a good day. Chocaodace do Mercadona. E por fim temos um novo supermercado. Os Calflakes. Oxé. Oxé está presente neste episódio. Tem assim um pacajinho mais... Estrovertido. Mais estranho, não é? Calflakes. De cacau. Calflakes. Olha, qual foi o teu nome preferido? Temos um Chocoflakes, temos um Chocodace e temos o Cãoflex. O melhor nome é Chocapix? Sim, mas sem ser isso. Opa! Eu gostei do Chocodace. Chocodace! Chocodace! Eu só acho, migos, como se dizia. O número um. O que é que tu me erras tanto neste vídeo? Ah, não sei. Eu acho que tu começas o vídeo e sempre... É mais para aqui em cima. Chocodace. Embora o packaging seja mais simplista, para mim ganha mais pontos. Tenho mais pontos. Pronto. Então, começas tu. Eu vou começar a preparar para ti. Ok. Então eu vou ali e já volto. Então posso olhar para eles? Posso olhar para eles. É mesmo muito difícil perceber com o olhar. Não dá. Não dá. É impossível. Podes começar por este, por este, por este, por aquele outro, a hora de qualquer, como quiseres. Mas eu acho que depois tu ficas em vantagem, porque tu percebes como é que são cada um. Ah, agora que estás a falar nisso, eu vou começar a reparar. É, tu és muito esperto para... Mas depois tu começas a ronda seguinte. É, é. Por exemplo, olha, das camponesas, começas tu. É. Ficas tu em vantagem. Bem, vou começar por aqui. Chocapique. 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 Assim vai ser difícil, Pedro. Até agora não houve nenhum que te desse mais uma pista de, opa, parece-me que é este o original. Ou então o contrário. Ah, não, este não é. Absolutamente nada. Tipo zero. Zero. Zero referências. Estamos aqui com um cristal de... Zero. Vai ser a sorte, então. A sorte vai ditar... Só tens três. Usos com calção. João, se parecem todas iguais. A sério. Não estou sem possibilidade. Olha, eu tenho muito tolo a comer isto. Não faço-me uma ideia. Minima. Isto é muito difícil. Faça-vos a dizer isto e vão ver quão difícil é. Eu acho que é um dos mais difíceis sempre. Vais acabar? Não sei. Olha, comi tudo, sem saber o que é que é. Pronto, então vá. Instinto. Eu punha mais para aqui. Estas souberam-me muito bem. Não sei se foi ser logo as primeiras a comer. Sinto que é este, mas sinto que estou errado a me meter. Eu não faço a mínima ideia. O que é que foi semelhante nos três? Esta pareceu-me a mais diferente das três. Estas três pareceram-me muito parecidas. Acho eu. Já não me lembro. Isto é grave. Eu, olha, não sei. Vai ser um bocado ao calhas. Eu vou apostar nesta completamente ao calhas. Posso dizer que estás... Errado! Errado? Mas olha, queres-te ir a coleca é esta ou queres-te acertar? Acendada. Chocodeis! Chocodeis! If you have a good day, you have a Chocodei! Esta é a Chocodeis. Qual é que poderá ser o Chocapique? Não faço ideia. Esta... Eu não sei. Eu juro. Olha, sou-me tudo igual. Tal ché. Chocapique. Mercadona. E aqui é o Lidl. Se tu conseguis esta, uma salva-palmas para ti. Pode olhar. Eu sou sincero. Eu não faço ideia qual é que é... Por exemplo, olha, estas estão manchadas, mas eu não vi nenhuma manchada nas tuas. Pois não. Bem... Não estou a perceber como é que isto me vai ajudar. Podes começar. Pronto, ok. Eu acho que estas não são, porque eu não me lembro de ver manchas nos Chocapiques. Mas não vi manchas em nenhuma. Mas sabe a Chocapique. Sabe toda a Chocapique. Gente. Olha, é muito difícil, não é? Sabe a Chocapique. Não sei se... Eu vou sentir mais inclinada para esta. Então sabe a Chocapique. E esta? Sabe a Chocapique. Olha... Olhem, efetivamente acho que é dos mais difíceis de todos. Muito difícil. O sabor é muito parecido em todos. Eu acho que os permicados conseguiam copiar, mas assim, assim, copiaram mesmo o sabor de Chocapique. Sabes quando estás num teste e dizes, olha, posso copiar aí o TPC? E alguém diz, sim, copia, mas muda só. E eles não mudaram nada. Não mudaram nada. Não, está igual. Está igual. Mas olha, eu estou mesmo na vossa ideia. Vou escolher estas, por causa das manchas. Ok. Acho que o Chocapique não tem estas manchas. Então tens três. De alguma forma eu estou mais inclinado para comer uma destas duas. Ok. Por causa do sabor. Sendo que esta foi a que à partida me fez lembrar mais de Chocapique. Tu comias muito Chocapique sem medo? Não, mas a minha irmã comia e de vez em quando comia. Final. Ai, meu Deus, eu vou dizer estas. E a tua resposta está... CERTA! Era esta. Vou explicar porque é que eu escolhi estas. Estas, quando se fazia na boca, sentia ela mais colada, sabes? Sim. E esta te fez-se melhor na boca. Então, vamos a... Ok. Tentar adivinhar... Ah, agora não sei, Pedro. Então, esta é Chocapique. Como por norma a Mercadona é muito bom a copiar, diria que isto é de Mercadona. Não. Então é esta. Esta é a Chocodace. Mercadona. Então é esta Lidl. Ao chá. Ao chá é Lidl. Ok, curta. Ó, não é certeira que importa? É, certaste. Está a 1.0. Estou com o olho vermelho, chama-se alergias. Alergias. Olá, primavera. Estás quase a chegar e estou-te a sentir. É, primavera, o primo Fábio, bem todos. Bem, temos os biscuits Nutella. Marca original. Corrientes, galetas, com um coração cremado de Nutella. É, é muito bom. A gente gosta muito. Depois temos aqui a versão Sunday do Lidl, que é cacao biscuits. Olha, Nutella biscuits, cacao biscuits, com crema de abdona. Este aqui também é com o volant e chama-se... É do chá? Chama-se... E por fim, nós não estávamos a encontrar a lado nenhum. Nenhum, já, nós fomos ao Aldi, fomos ao Pingo Doce. Todo lado. Olha, mas depois fomos ao modelo e encontramos estas. Pronto, mercadora também não tinha e encontramos aqui a versão continente, que é o mais parecido. Mais parecido. Que são bolachas com recheio de sabor a chocolate, recheadas de magia. É chocolate e magia. Marca, como tenhamos? É, elas são muito mágicas. Elas são todas muito diferentes, mas dá logo para perceber qual é qual. Pronto, então vamos começar por uma ordem qualquer, pode ser daqui para aqui. E diz-se é bom, se não é bom... Não dissemos qual é que preferimos a primeira rola, não dá. Ah, não sei. Também não sei. Não sei, eram todas. Olha, esta é incrível. Sabe muito a volant, não sabe? Sabe muito a volant, quase que tenho certeza que é esta. Ok. Pelo sabor, porque a Nutella, pá, não engano. Ah, esta é muito boa. Muito boa. Só que esta é mais doce. Eu acho que a Nutella é muito característica e eu senti o meu cérebro e disse-me, esta na primeira, nesta aqui, não sei. Baralhou-me, é muito boa, mas continuo com a minha aposta na primeira. Penúltima. Também é boa, mas não é esta. Ok. E agora a última. Ah, esta última é me baralhar. Qual é que mais gostaste? Sem pensar muito. É que eu mais gostei foi a primeira. Ok. E eu acho, honestamente, e continuo a sentir que a galera é a que tem Nutella, porque senti o sabor de Nutella claramente. As minhas preferidas foram as primeiras duas. Mas eu vou votar, e acho que vou votar com segurança, que a Nutella é a primeira. Estás cheio de segurança, é ela. Para quem está cheio de segurança, digo-te já que a tua resposta está certa. Caraca, opá, Pedro, mas digo-te também. És muito bom. Ópá. Olha, estou... Vou-te explicar uma coisa. Estás a partir de tudo. Não sei se foi por ser a primeira, mas quando eu torinquei e senti a Nutella, e por acaso esta bolecha é bem generosa na Nutella. Não é somente cá. Não é somente cá. Como diz a minha avó, senti imediatamente o sabor de Nutella. Eu vou olhar assim mais para cima, vou por ser assim um bocado toloca para não... Eu vou começar por esta. O que é que achas? E porquê que não é? Porque não é. Não é. É esta. Vamos para a última? Quanto puder, diz-me. Podes. Acho-me toda esta. É esta. É esta. Sem olhares para mim para baixo, porquê que acreditas que é esta a verdadeira? Só há muita mais à blanca das outras todas. É a tua resposta? Está bloqueada? Está bom. É a justificação? É essa? É essa. E a tua resposta está... Erra... Certa! Está certa. Nota-se muito a diferença no recheio. A minha preferida foi a Nutella e a tua. Também foi. Foi a Nutella e a tal segunda que era a do Oxam. A do Oxam era esta. Foi a que foi. Muito boa. Mas esta também era boa. A minha preferida é a Nutella, mas acho que a do Oxam fica logo ali ao lado. Adorei. Adorei mesmo. Muito boa. Então temos agora aqui uma bebida. Temos 7-Up sabor refrescante a lima e limão. Que é a marca original. Temos a Freeway sabor lima-limão. Que é a do Lidl. E é o mesmo nome que tinha a Coca-Cola. Não sei se lembram. Freeway! Temos aqui a do Oxam. Que se chama-se lima-limão refrigerante com gás. Simples. Direto. Todo point. Acho que o packaging deles é assim um bocado... É. Não... Não adoro. A equipa de design deles precisa de uma reformulação. Não sei. Acho que devia um... Não adoro. Agora sim algo mais... Pronto. Expensive. E esta aqui é da Mercadona. Que é lima-limão fresh gás. Por isso. Que é um Pernico 2 litros. Mercadona, Oxam, Lidl e original. Adoro que a original seja o tamanho. Mais pequenininha para o preço que foi o mesmo. Já não me lembro. Ou mais ainda. Já não me lembro mas provavelmente foi mais caro. Provavelmente. Queres começar por aí ou por aqui? Primeira uma coisa. Aparências. Tudo igual. Pronto. Cor transparente. Parece água com gás. Não é? Essa é a minha época. Alguma tem mais bolhinhas maiores que outras. Ah, esta é mais bolhosa. Não é? Esta é menos bolhosa. Estas estão numa intermédia. Por isso. Vamos lá. Daí ou daqui? Vamos começar daí. Caneques, not for sales. Not for sales. Maybe one day. Vai ser tão difícil, Pedro. Não sei. Pode ser fácil. Não vai ser. Não vai ser fácil. Esta não é? Esta é um bocadinho para a rafaerita. Sabe aquela sabera porque se usa nas cotecas? Fica mais barato. Ainda primeiro metem tipo um cubo de gelas gigante. Portanto, é a rafaerita. Desculpe. Vou excluir esta. Nós somos honestos. Estamos a assumir que esta não é a 7up? Não sei. Tu é que estás a falar assim. Talvez a pedir desculpa aos cadeias de vermelho cá. Cadeias e marcas. Aqui há honestidade. Honestidade. Esta não me agradou. Não sei qual é a marca, mas não me agradou. Pronto. O que é? Eu sou assim. Eu sou assim. Aqui trabalha-se com honestidade. Esta é o meio termo. A nível de gás entre uma e outra. De sabor. Esta tem muito gás. Esta tem mais ou menos. Mas esta aqui é uma rafaerita. Esta é boa. Esta fica num in between. Mas é boa. Gostei. Até agora para já está nestas duas. Sente que acho que esta é melhor que aquela. Ai agora não sei. Bem. Esta está escolhida. Ok. Estamos nestas três. Ai pá. Momento de atenção. Eu acho que a minha preferida é esta. Mas está entre estas duas. É que eu acho que vou escolher. Sinto qualquer coisa que não é da 7up. Vou confiar no meu instinto. Ok. Na que me fez pensar. E é a primeira. E a tua resposta está... Deixa-me ver o que é onde me lembro. A tua resposta está... Ah, Cristina Ferreira mesmo. Errada. Está errada? Está... Então é esta? A tua resposta está... Errada. Era que tu disseste que não era. Era esta. Olha, não olha. Oh João. É assim. Eu sou sincero. Olha, pode ser que eu ainda o apanhe agora. Mercadona. Mercadona. Mercadona a arrasar. Esta é Oxã. Esta foi que eu testei. Lidl. Lidl, desculpem. Mas esta não vale... Não. E 7up? Bolhas, bolhas, bolhas. Mas qual é que é a pista da procura? Nenhuma. Vou começar por aqui. Ok? Ok, vamos lá. Também vou dizer que é tudo 7up. Não faz dizer que é o 7up. Tens que tentar separar por... É boa, eu gosto, é boa. Ou por gás, ou por sabor, ou por sal, a lima, limão. Não é. Muito doce. Apagaste a rafeira que eu disse? Lidl, isso, de certeza. Esta é a Lidl. Não é? Estas duas têm a certeza que não são. Esta, porque é muito doce. Esta, porque o sabor a lima é um bocado falso. Sabe quase a uma goma. Por isso não acho que seja. Estou só indeciso entre estas duas. Dá um último gol. Isto é boa, mas não me sabe em qual certeza que é esta. Tens que bloquear uma. Bloqueio esta. Estás decidido. Estou. E a tua resposta está... CERTA! Dois, dois. Eu não troquei nenhuma, Pedro. Não! Não apeteceu. E assim, me juntei para o copo, enchi e deixei a tal e qual que gostava. E foi a minha preferida, esta. A seguir esta, que suponho que seja então a... É a de Mercadona. A cidade de Mercadona. É, é muito boa. Já a Coca-Cola de Mercadona é ótima. Não achaste? Achei. Muito boa mesmo, uma boa... Aqui temos o chão e depois temos, pronto, a mais doce. É mesmo muito doce. É muito... Que é a do Lidl. Isto não sabe a semana. Sabe a outra coisa qualquer que eles inventaram, mas tipo, não é a semana. É, é sempre uma coisa estranha. Por isso agora vamos entrar na categoria dos Kinderes. Dos Kinderes, chocolates. Agora temos aqui o Kinder Barritas. Marca original, primeiro de todos. Kinder chocolate. Toda a gente conhece. É icónico, toda a gente. Um ícone. Sabes que eu sempre quis ser este menino. Queria. Pode ser que ainda sejam as dois, que eles se metam assim a respeitar. Olha, metiam-nos a nós os dois a se respeitar. Pronto, temos aqui a marca original, Kinder chocolate. Em segundo lugar temos a marca Mr. Shock, que se chama chocolate e leite, oito unidades. Que é do Lidl. Depois temos Barritas, Choco Milk. Mercadona. Repara que depois formos caras as mesmas cores da Kinder. Claro. Malandros. E aqui temos Barras, Chocolates, Forraja Olé. Mais uma vez, é o packaging que eu gosto de menos. É. Eu acho que eles, imagina, enquanto estes tentam criar uma nova brand, não é? Não é tão tipo o supermercado. Tu olhas e neste é sempre. Oxa, supermercado. É muito supermercado. É nosso. Marca branca. Pronto, eu acho que eles podiam fazer assim uma rebrand. Olha, se quiserem, se quiserem, não ignorem-nos, ignorem-nos só. Por isso, tu vais agora preparar para mim. Vou à minha vida, já volto. Ah, vem. João, não me deixa olhar para este. Não, este acho que é um bocado óbvio. Ok. Porque, aliás, até viria ao contrário, mas nota-se qual é que é o original. Estamos cansados aqui. Estamos empatados, dois-dois. Sim. O que sentes? O que é bom? Os sabores? Mas não acho que seja. Acho que não. Trinquinho, é pequenino. Vou lá dar uma xincalhona. O que dizes? É bom. O que é bom? Eu acho que todos vão ser bons. Um bocado monocórdico, meu. Não sei, tenho que experimentar todos. Vamos lá. Estou muito confuso. Último. Mas, como é que senti este? Tiveste aí um toquezinho aí. Um toque, senti um... O que tens a dizer? Penta descrever o que sentes, cremosidade, sabor, doçura, paixão, ardor. Acho que este não é. Porquê? Porque eu sinto... Não há match. Não há match. Não há match. Não me peças para justificar as falsas no teste. Eu não sei. Pensámos que queres justificar sempre as falsas. É lixado. É difícil. Eu sinto que é este. Porque no final tem um sabor que me faz lembrar mesmo o Kinder Barritas. Mas eu posso estar com o ponto muito errado. E acho que foi o meu preferido. Vais bloquear? Mas olha, muito boas imitações mesmo. Mas sinto que é este. Ok. Então a tua resposta está... CERTA! Esta é a marca original. Ok. Qual das supermercado... Ah, são todas muito parecidas. Mais se assemelhou à original ou tu gostaste mais? Esta. Ok, deixa-me qual é que é. Acho que foi. É a segunda? É docha. Olha, o que não tem design, tem sabor. Acendado. Está certo. E esta então é do Lidl. Exatamente. Ok, vamos lá. Vamos para essa ordem. Sabes aqueles ovinhos de supermercados que é tipo metade branco metade... Sei. Mas não é Kinder. Ok. Mas é bom. Thanks. Este é muito bom. Não, mas não é Kinder. Eu acho que não é Kinder mas é muito bom. Eu acho que senti o que tu também sentiste. Não querendo ser spoiler mas eu acho que este é o original. Ai meu Deus, estou muito dividido. Eu senti que o aftertaste deste foi mais um chocolate de leite que eu já experimentei de supermercado mas o recheio é muito bom. Dá-me outra vez o que eu disse que era o original. Acho que é triste. Ah pá, eu acho que é este. E a tua resposta está... Pai, tenho quase certeza. CERTA! É o final, não é? Eu acho que é tipo, é um sabor tão característico. A Nutella e o Kinder tu... É de que eu acho que vai lá. E este chocolate eu deixo de reter na boca. E tem assim um sabor mesmo peculiar. No final é assim um sabor... É próprio. Eu sinto quase aqui atrás. Mas o outro que eu experimentei, o Rogério não me deu bem colete. Foi este que eu adorei também. Vai ser bom o chá se calhar. Então o chá estava aqui. Lidl. É a mercadona. É a mercadona. Pronto. Gostei muito. Ronda final e a verdadeira porque estamos empatados com... 3-3. Vamos lá ver. Ok, Pedro. Estou nervoso. Começa aí desse lado. Então temos aqui do Oxal, batatas fritas, sabor camponesas. Depois temos do Lidl, snack day, camponesas, batatas fritas. Temos as originais, leis, sabor campesinas. Campesinas. Uma coisa muito engraçada era que o Francisco Arreol, o que fazia de meu irmão nos morangos, sempre que era para comprar batatas, dizia... Ah, e traz aquelas as campesinas. Campesinas. E eu mas lhe disse... Olha, porquê que dizes campesinas? Não se fala... São camponesas. Ele... Não, não. São campesinas. E eu estive a gozar com ele tanto tempo. E agora? Vou a ver. E o nome que está a maior é campesinas. Em português diz camponesas. Acho que é italiano. Diz aqui, ricetta. Ah, campesinas. Campesinas. Pronto. E temos aqui as... Não são camponesas, são campestras. Campestras da acendada. E são a única... Tem assim um verde mais paulforescente, mais neão. Mercadona. Mas todas elas têm cebola, tomate e... O que é isso? Oregas? E salsa. Salsa. Bem-vindo à ronda final. Pois. É difícil. Mas tem de ser. Mas tem de ser. Ok? Vamos lá. Vais começar para as primeiras? Ok. Sabe a quê? A camp? A campesinas. A campesinas? Acho que não são. Não são. Ok. Next. Não queres dizer porquê que são? Porquê que não são? Está muito tudo igual, João. Maybe. Não. Então. Está bloqueado? Está bloqueado. Não queres justificar porquê? Não. Não queres dizer nada. Não queres dizer nada. E nada. Se for é, se não for não é. Não queres explicar porquê queres explodir as outras? Não. Não quero. E a tua resposta está... Errada! Está a falar sério? Está a sério. Das quatro, então qual é que gostaste mais? É que o que mais gostei foi esta. O que gostou mais esta bloqueou esta como original. Alsham. Olha. Alsham tem boas marcas para... Alsham. Alsham. Qual é que achas que é original? Se calhar é esta que eu disse que não é. Exatamente esta. Olha o que eu digo. Não é. É. Pronto. Temos aqui as originais. Alsham. Temos aqui Lidl. E temos aqui Mercadona. Valeu meu Deus. Pronto. É todas as tuas preferidas para Alsham. Vamos para bom. Bom. Vou começar pela ordem contrária do Pedro. Ok. Eu não consigo. Só por onde é a primeira. É muito difícil. Não consigo dizer esta, não é esta. Não consigo. Eu achei esta muito difícil. Porque o sabor é todo muito parecido. Estas acho que não são. Porque eu sei que as camponesas têm um sabor muito intenso. Estas são um bocado mais terno. Uhum. Hum. Ai. Entre estas três, para já, é que me fez assim qualquer coisa só na minha cabeça. Tipo, camponesas, camposinas, camposinas. Para já foi esta. Eu fui mesmo um lucky guess. Eu acho que é uma destas duas. Olha, digo-te uma coisa. Eu acho que aqui quase certeza está. Original é de Mercadona. Quase certeza. Porque Mercadona em Patatas Fritas é muito bom copiar. Eu vou jogar esta. A tua resposta está... CERDAN! Estamos empatados no campeonato. Empatados no campeonato. Olha, mas diz-me uma coisa. Tem razão ou não? É Mercadona? É Mercadona. Eu vi logo. Talvez Alsham? Não, Lidl. Alsham. Adorei este vídeo. Acho-te muito engraçado darmos aqui a experimentar o original e os impostores. Por isso, se tiverem mais ideias, digam aí nos comentários. Sabes que eu acho muito giro perceber como é que as marcas dos permacados conseguem fazer cópias tão boas ou às vezes melhores que as originais. Eu fico chocado. Até assustador às vezes. Não é? Não é. Quando estás a provar assim às escuras é bastante difícil. E são mais baratas. Oh, pois bem. A vida está quera. Há aqui muito permacado a fazer um trabalho muito bom. Outro pronto. Nem tanto. Mas vamos dar umas palminhas às marcas originais. Porque são sempre saborosas. Ai, eu disse que dava um aplauso se tu ganhasses. Pega. Estamos empatados. Estamos empatados. Tu ganhaste uma ronda e empatamos na outra e eu ganhei agora. Pronto. Estamos empatados. Vamos precisar de um quarto vídeo. Para desempatar isto, uma vez por todas. E é isso. Se viste até aqui, comenta... O que é que achas de escolher? Escolates e batatas. Está bem. Escolates e batatas. É isso. E já sabes. Não duvida? É tirar a moeda. Tchau. 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 E agora quem vai comer isto tudo? Eu não sou. Eu não posso. Tchau. 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 Tchau.